Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais esse bate-papo de coach de hoje. Hoje eu quero falar de um assunto bastante importante, independente de qual seja a sua área de atuação, a sua vontade de crescer, a sua vontade de evoluir, eu tenho a certeza que você vai gostar desse assunto. E esse assunto me veio em mente para falar, deixa eu só apenas achar aqui um ângulo que seja melhor para que a gente possa conversar. Esse assunto me veio em mente simplesmente porque o piloto acabou de fazer uma brincadeira aqui. Ele falou que o voo que eu estou indo para o Rio de Janeiro agora, internacional, vai passar por um período de turbulência e que ele acabou de tirar a carta dele para a gente ficar tranquilo. É claro, espero eu que ele esteja brincando. Mas o interessante disso tudo é o que é uma turbulência? Você tem passado por momentos de turbulência na sua vida? Você já passou por momentos de turbulência? Você acredita que você vai passar por momentos de turbulência? Turbulência é uma dificuldade. Existem diversos tipos de dificuldade. E diversas áreas de dificuldade. Área de relacionamento, área profissional, área pessoal, área da saúde. Diversas turbulências. A pergunta que todas as pessoas poderiam e deveriam fazer é o seguinte. O que eu devo fazer para superar os momentos de turbulência? Qual é a diferença que faz a diferença de pessoas que conseguem passar por dificuldades, crescerem, evoluírem, se sentirem satisfeitas, e quanto outras, continuam com as suas dificuldades por anos e anos? Obrigada. E essa é a grande dica que eu quero dar para você no dia de hoje. As pessoas que superam as suas adversidades, as suas turbulências, elas possuem um requisito único que as outras pessoas não possuem. E antes de falar qual é esse requisito, eu gostaria, porque eu acabei de lembrar também de Vicente Piola. Vicente Piola nos dizia o seguinte, um filósofo italiano, ele nos dizia o seguinte, quando Deus quer nos dar um presente, ele embrulha esse presente num papel chamado problema. E os problemas são turbulências que servem para que a gente possa crescer, evoluir. A diferença que faz a diferença de pessoas que conseguem crescer, evoluir, se desenvolver, é uma coisa muito simples. É um conceito chamado conhecimento. Um exemplo disso é o seguinte, uma criança, quando ela se perde no shopping, usualmente ela começa a chorar. Quando nós passamos por turbulências, algumas vezes nós começamos a chorar também, ou a reclamar, e agir como uma criança. Eu tenho certeza que você que está me assistindo nesse exato momento, se você se perder num shopping, você não vai começar a chorar. Por quê? Porque você sabe como sair dessa situação. Uma criança ainda está se desenvolvendo, então para ela é difícil sair dessa situação. E por que você sabe sair dessa situação? Porque você se desenvolveu, você criou novas habilidades. Por isso, se você realmente quer ter uma vida satisfatória, se você quer crescer, evoluir, atingir resultados, ter uma extrema qualidade de vida, eu tenho um grande conselho para te dar. Invista em conhecimento. As pessoas preferem investir em casa, em carro, em troca de telefone, em passeios. Todas essas coisas são boas, mas elas vão fazer com que você fique no lugar onde você está. E quando as dificuldades surgirem, você vai ter grandes problemas para lidar com essas dificuldades. Eu falo isso não por teoria, eu falo isso por experiência particular. Eu fui auto-executivo, muito cedo, em multinacional, e tudo o que eu fazia, eu investia, todo o dinheiro que eu ganhava, eu investia em conhecimento. E hoje, eu ganho a minha vida transmitindo esse conhecimento adquirido para as pessoas. Mas mais do que isso, o conhecimento, ele te liberta. Quanto mais conhecimento você tem, mais segurança você possui. Quanto mais conhecimento você tem, mais liberdade você tem. Quanto mais conhecimento você tem, você tem melhores relacionamentos. E é por isso da importância. Vai fechar a porta? Então, tenho que desligar agora. Muito obrigado por esse nosso encontro. É um prazer sempre estar com você. Até o nosso próximo bate-papo de coach. Lembre-se, viva intensamente. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coach.